Eu vim de Berlão, hoje eu vim, eu nem sei, mas de onde é que eu vim? Sou filho de rei, muito eu não treino, eu sei quem eu sou Sou negro de cor e tudo é só o amor em mim Tudo é só o amor para mim Chango a Godô, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor em mim Chango a Godô Salve, Chango, meu rei senhor, salve meu orixá Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar Salve, Chango, meu rei senhor, salve meu orixá Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar Mas amar é sofrer, mas amar é morrer De dor, Chango, meu senhor, saravá Não me faça sofrer, não me faça morrer, não me faça morrer, não me faça morrer, não me amar Salve, Chango, meu rei senhor, salve meu orixá Tem sete cores, sua cor, sete dias para a gente amar Salve, Chango, meu rei senhor, salve meu orixá Salve, Chango, meu rei senhor